Olha só, um homem foi agredido por clientes de um restaurante após assediar uma funcionária em Curitiba. Imagens do plantão da noite, madrugada do Bora Paraná, que acompanhou todos os detalhes desse caso. Ele apresentava sinais de embriaguez e tentou até intimidar os guardas municipais. O caso foi no bairro Água Verde, região nobre de Curitiba, durante a noite dessa segunda-feira. O indivíduo teria mexido com uma mulher. Ela tentava se livrar dele no momento em que dois homens flagraram esse assédio. E aí, acabaram agredindo então esse rapaz. Aí, ao assediar funcionária, o homem é agredido por clientes de restaurante. Ele pediu socorro numa estação tubo. E aí o cobrador ali, o pessoal que estava no tubo, claro, imediatamente não sabia até do que se tratava até então, né? E de imediato acionaram ali o SEAT e também a guarda municipal para que pudesse dar atendimento a essa ocorrência. O homem tem 30 anos, segundo a guarda, já tem antecedentes criminais por furto. E, mesmo assim, né, mesmo diante de toda a situação, ele deu trabalho para os agentes da guarda municipal. Ele tentou intimidar os guardas. SEAT, você vê aí, ó, foi acionado e o rapaz foi levado então para o hospital. Os dois clientes e a funcionária deixaram o local antes da chegada dos guardas municipais.